Então galera, vê só Vê só a mamãe colibri vinha ao ninho Com o meu dedo encostado no ninho Vê só aí Pode ser aí minha filha Vê que lindinha Tá posado no meu dedo e alimentando o filhotinho Vê quanta coisinha fofa Vê que linda Isso sim É o que eu chamo de natureza Linda Vê que lindinha Tá alimentando o filhotinho Filhotinho aí, toma Toma aí Melzinho tiradá, flor, né Tá bem gostosinho, vê que linda Olha que coisa linda, rapaz Quando eu vi essa imagem Eu não pude deixar de postar Porque eu senti no coração algo maravilhoso Que quero compartilhar com você A mente do mestre A escritura sagrada diz Que um homem chamado Elias Certa vez quis ouvir Deus Ele se isolou em uma caverna E nessa caverna Ele queria ouvir Deus através De um trovão Através de um raio Através de um terremoto Ele queria ouvir Deus através de algo extraordinário Mas a escritura diz Que Elias O homem de Deus Só ouviu Deus Através de um sício tranquilo De uma brisa suave Eu espero que essa imagem Dessa mamãe beija-flor cuidando do seu filho Possa fazer com que você entenda Que em meio a tanta guerra Em meio a tanta luta Em meio a tanta dificuldade Em meio a uma pandemia Esse é o sício tranquilo É a brisa suave De Deus pra você hoje Ele cuida De você Ele cuida de mim Ele cuida de todos nós Nós vamos vencer Ele cuida de todos nós